Estamos aqui, na Carlos Gomes com a Getúlio Vagas, devido ao show, o trânsito está congestionado e está sem ninguém para orientar até o momento o trânsito. Sem guarda municipal até o momento, deixando o trânsito pesado na região e confuso. Não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui, ó.